E pensa lá no império, me chama que eu vou Eu vou, eu vou, de canoa, de rabeto ou de motor Eu vou, eu vou, de canoa, de rabeto ou de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha É no salão que ela vai enlouquecer Chegando, um abraço especial pra GG do Arrocha É no salão que é, na minha anel, uma comparece aqui no palco Os apoiadores são Prefeitura de Carreira da Vásia Prefeito Pedro Guedes Casa dos Motores, SJ Agro Vereador Almi Pinheiro Vereador Raimundo Anjos, Dudinho Vereador Igel Sombrito Vereadora Graça Martins Lancha DF Flutuante do Vando Nildo Almeida Ecos Reformas Vortex Segurança Adalberto Lopes Padeiro Romance Vitória Silvia e Paulo Realização Vô Direitores E Rafael Almeida Bora, Chico da Bagaça Bora, Dani Meu parceiro Dani Marcando presença Eita, coisa boa Isso aí Olha o GG Jean Jorginho E atenção, pessoal E atenção, pessoal Vamos ao início Jorginho Onde os filhos A candidata Rainha do Festival de Verão do Grêmio Primeira candidata Alice Isabelle da Silveira Rocha Filha de Frank Júnior Pereira da Rocha Filha de Clancy Mariano da Silveira Castilho 17 Aninhos Signo Aquário Ela adora andar de cavalo É o seu hobby Brasil preferida A história é longa A vida não permite paradas Profissão Estudante Comunidade que está representando Nossa Senhora de Nazaré 82 de Busto Cintura 69 Quadril 86 1,60m 60kg Cor dos olhos pretos Seu time preferido Flamengo Alícia Isabelle da Silveira Rocha Cadê os aplausos aí, pessoal? A próxima candidata Solta, meu maestro Gabriela e Vitória Brandão Vieti Rosemaria Brandão de Oliveira 20 anos Signo Capricórnio Seu hobby adora dançar Frase preferida Maior que temporal É a fé que habita em mim Profissão autônoma Comunidade que está representando Nossa Senhora da Conceição Busto 90cm Cintura 38 Quadril 38 1,52m 58kg Olhos castanhos escuros Cabelos castanhos Seu time preferido Flamengo Candidata Liliane Maciel da Silva Cadê os aplausos aí? Gabriela e Vitória Brandão Próxima candidata Jamila e Gabriela de Souza Jamila e Gabriela de Souza A terceira candidata Jamila e Gabriela de Souza Pinto Filha de Francisco Genilso Alves Pinto Filha de Gracineide e Moraes de Souza 17 anos Signo Leão Ela adora ler livros As pessoas que olham para ela as estrelas Desejam-as e as pessoas ouvem seus sonhos E são atendidos Profissão Estudante Comunidade que está representando Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Busto 35 Cintura 27 Quadril 35 Altura 1,75m 59kg Olhos castanhos Cabelos pretos Seu time de coração O Flamengo Jamila e Gabriela de Souza Pinto A próxima candidata é Liliane Maciel da Silva Filha de Raimundo Coutinho da Silva Filha de Nilda da Silva Maciel 26 aninho Signo de Libra Seu hobby Adora futebol Frase preferida Pouco com Deus é muito E muito quanto sem Deus é nada Profissão Auxiliar de produção Comunidade que está representando Gosta do Tabocal Altura 1,65m Peso 68kg Cor dos olhos castanhos Cabelos castanhos Seu time preferido Flamengo Liliane Maciel da Silva Cadê os aplausos aí Pessoal Essas são as candidatas A rainha A rainha do festival de verão Do Grêmio Vamos lá Vamos lá